Salve, salve, amiguinhos. Hoje faremos o suco de cupuaçu. A poupa do cupuaçu. Aí está. Vou partir aqui um pedaço de cupuaçu para a gente experimentar. No sul, eles batem com banana e mel. Vamos por etapas. Vou botar ele com mel só, só para dar uma adoçada, porque ele é aço. Tem gente que bota manjericão, tem gente que bota hortelã. E mais heavy, bota leite condensado, que não é o nosso caso. Deve ficar bom. Prova aí. Prova uma provinha, diretamente do liquidificador ao consumidor. Gostoso? Mesmo? Menos 10. Olha para cá. Menos 10. Ops. A assessora não gostou. É exótico, tem um cheiro. Porque o bombom de cupuaçu é muito bom. Com chocolate. Ah, aí tem chocolate, né? É, aí tem aquele amarguinho dele. Aqui não tem. Não, não parece que eu vi com a polubi, não. É bom. Com mel é bom. No sul, as pessoas botam banana, mas é ácido. Banana é doce. Então, acho que não fica muito bem. Bota um manjericão também. Vou tentar, vou botar uma folhinha de manjericão. Vou pegar ele lá. Folhinha de manjericão. Vamos ver o que dá. Cozinha é alquimia, né? Vamos lá. Quer ver também. Manjericão. Manjericão, manjericão, manjericão. Ah, hortelã primeiro, assessora? É, em todo. Vamos provar. Legal. É com manjericão. Que onda dá essa alquimia aqui? Hortelã era melhor. Ela era melhor. Ah, é bom. Não, é horrível. Não tem almarrem? Olha ele, cara. Vou botar um monte de chocolate com o cuarçú. Agora vou tentar botar um pedacinho de banana. Que é meio sacrilégio, porque a banana é doce. É o melhor também. É o melhor, mas não é o fruto. Vamos ver. Cessora. Não. Cessora, vai recusando. Não, não é o meu. Sabe com o que eu mais gostei? Com hortelã. Ai, obrigado. Sorvete de chocolate vai ficar legal. Nós vamos encomentar ele. Bom, esse foi o creme de cuarçú com um pouquinho de manjericão. Mel e mel. Mel, mel, mel. Bom, entre essas orquídeas eu vos digo que eu não consegui preparar o cuarçú, que é uma fruta nobre, maravilhosa. Agora vamos fechar essa receita com uma poesia para alimentar a alma do mestre Manuel de Barros. Chama-se Biografia do Orvalho. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas o sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às seis horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Eu tenho uma tia de 92 anos que mora sozinha, é a maior fera, o maior exemplo para a gente. E ela vai dizer uma poesia para vocês. Ela está em casa, ela gosta de pintar o cabelo de ruivo, Mas, nessa quarentena, ela só tem essa alma maravilhosa para compartilhar com a gente. Trama comum. Pode falar. Moro longe, no extremo da cidade. Zona norte, sem luz, simplicidade. Três que habitam, saudade que me encerram. Casebres imaginando a estrada inteira. Lugar tão triste como uma triste poeira Que vem da estrada e cobre o trem de ferro. Céu plenamente azul, nuvens esparsas, Frágeis esguias com estranhas garças. Campos escuros queimados pelo sol, No que os quais a garotada suburbana, Alegra rir humildemente humana, Corre contente e joga futebol. Garotada que sonha livremente, Que sabe que existe vagamente, Noutros lugares chiques de outro lado, Os meninos de roupas elegantes, Que andam de automóveis importantes, Com autênticos redes. Que lindo o fado. Ele anda assim, de carro, na traseira, Moleque triste que ama, brasileira, Dispensando carpetes de veludo. Anda descalço, não se sente mal, Moleque cem por cento natural, Que corre e ri porque descreve tudo. Escravo de um conceito revoltante, Não lhe conta, pois não sabe que é gigante, Ainda chamam de mal, de desordeiro. Sabes que a vida no sofrer consiste, E eu sou como tu és, moleque triste, Alvo e corpo do povo brasileiro. Acabou. Maravilha, muito bom, tia. Sim. Sim. E aí E aí Se inscreva no canal.